Anderson de Oliveira decola para o império do Dins A boiada é a coladeira, vai no vestiço com tudo Pra pegar nos oito segundos, rodou e inverteu Foi apanhado ao prato no protesto do Juliano Domingos Palmas ao pião É a Frutal, um dos maiores e melhores competidores em touros do Brasil Tá aí o Suguri, um dos melhores profissionais do protesto do Juliano Domingos E onde ele segura a corda americana com a mão esquerda Pega bem devagar Max, olha como ele sabe montar em touros Presta atenção no joelho direito na paleta Calçando, vedando todos os trancos sem esticar o braço que segura a corda americana E quando o touro entra na contramão, ele mantém o foco Mantém sempre a postura em cima do pivô central Vedando os oito, vamos aguardar os números 84.25 5 Boa noite.